Ocinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Se algum problema você encontrar Quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí pra ajudar Os ursinhos carinhosos Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar Não tenha medo se algo te ameaçar Os ursinhos surgem de algum lugar Os ursinhos carinhosos 5, 4, 3, 2, 1 Ursinhos carinhosos Os ursinhos perdidos Puxa, limpar esse sótão demorou mais do que eu pensava Obrigado pela ajuda, boa sorte Foi um trabalho e tanto, ternura Nós juntamos muitas coisas por todos esses anos Que beleza engraçado Muito engraçado, pé de vento Olhem Um velho álbum de retratos Ei, somos nós Nós éramos do tamanho do bebê coração E do bebê sonho Eu me lembro Uma moça e fim já fazia dez dele Até quando bebeu o amado era rabugento Ora Você também seria se tivesse que usar uma touca como aquela Ei, quem é esse? Eu nunca vi esses dois antes Eles são membros da família dos ursinhos carinhosos? A foto está desfocada É difícil dizer Mas se estão neste álbum Eles devem ser Mas onde eles estão agora? É o alarme do carinho Alguém precisa de ajuda Vamos De acordo com o carinhômetro A fonte de problema deve estar bem debaixo de nós Não há nada além de uma terra castigada pelo inverno Ninguém poderia viver lá O carinhômetro deve estar errado Mas e se não estiver? Os ursinhos carinhosos não podem ignorar nenhum pedido de socorro Não importa de onde venha Não se preocupe, pé de vento Nada pode dar errado com o ursinho boa sorte a bordo Olhem O vale ali embaixo Puxa Ei, talvez seja onde... Oh, a tempestade está piorando Segurem-se Os componentes congelaram Um pouco dessa boa sorte viria bem a calhar agora Cuidado aí embaixo Todos estão bem? Bem? Estamos isolados Nós podemos congelar aqui E não há sinal do vale em parte alguma E se não acharmos abrigo depressa E estaremos encrencados Olhem! Monstros da neve Monstros da neve? Eu não vejo nada E você, pé de vento? Nem eu Nossa aterrissagem deve ter abalado a visão do boa sorte Mas eu vi mesmo alguma coisa Dois deles Voltem aqui Voltem! Voltem! Não, boa sorte Pare de gritar Vai provocar uma... Abalente! Boa, não! Não! Não podemos? A neve está muito profunda Não podemos correr? Vamos desliver! Uhul! 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 Que monstruja! Ê! Mas onde? Como é que chegamos aqui, hein, pessoal? Acordem! Quem estava tocando na minha cabeça? O que aconteceu? A última coisa de que me lembro Foi aqueles monstros vindo na minha direção Outra vez os monstros da neve Onde é que nós estamos, afinal? No paraíso, eu acho Ouçam esses pássaros Puxa! Que bonito! É impossível! Estávamos rodeados pela neve Esta floresta não devia estar aqui Mas está a pé de vento E o carinhômetro sabia que estava aqui Agora depende de nós descobrir quem precisa de ajuda Ah? Oh! Os tostos da neve! Oh! 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 Hey! Ah, não apenas estava quente aqui dentro Ainda por cima assustamos vocês Ah! Meu nome é Panda Perfeito E o da minha irmã é Polida Meu nome é Ternura e este é o Coelho Pé de Vento. E o Urso Boa Sorte. Prazer em conhecê-los. E cumprimentá-los. Eu também. Parece que sua sorte está mudando, Boa Sorte. Pedimos desculpas se usamos temas, mas essas roupas são quentes. Essas peles eram absolutamente necessárias para salvá-los da tempestade. Então vocês são irmãos? Somos, sim. Mas que belo vale. Obrigado pelo passeio perfeito. E obrigado, Polida. Isto é incrível. Parece a floresta dos sentimentos na terra. Parece mesmo. Mas ainda não entendi como a neve fica pra fora e o calor pra dentro. O Lida e eu já vivemos aqui há mais tempo do que nos lembramos. E aqui todo dia é dia de sol. O ano inteiro. Problemas raramente ocorrem aqui. É um lugar quase perfeito. O Lida e eu tentamos manter o nosso vale o mais perfeito possível. Bem, já falamos sobre nós. E sobre vocês. Por que estão aqui? E o que vocês fazem? Somos membros da família dos ursinhos carinhosos. E ajudamos as pessoas a trocarem sentimentos. É por isso que viemos. Alguém na sua floresta precisa de ajuda. Talvez eles precisem de ajuda. Eu acho que não, Ternura. Eles parecem tão felizes. Bem, alguém precisa de ajuda. Então vamos descobrir quem é. Não, os moradores poderiam vir a gente. Não. Por favor, não façam isso. Quer dizer que não brincam com eles? Eles nem sabem que moramos aqui. E vocês devem se perguntar por quê. Adoraríamos conhecer todos eles. Mas somos tímidos demais. Que bom ser um moçom carinhoso. Ter família, amigos, tudo. Para dar amor e carinho sempre que alguém precisar. Eu devia ter adivinhado. São vocês que precisam de ajuda. Os bandas? Isso mesmo. Eles não têm família e nem amigos. São sozinhos. Agora que mencionaram, temos estado um pouco sós. Vocês são os primeiros e únicos visitantes que nós já tivemos. Ei, Ternura. Por que nós não convidamos o Perfeito e Polida para a Nuvem Rosa? Eles poderiam se tornar parte da nossa família. Ah, isso seria maravilhoso. Sermos parte de uma família com quem pudéssemos nos preocupar? Poderíamos ter novos amigos. E brincar o dia todo. Então, Ternura, o que você diz? Certo. Vamos levá-los para a Nuvem Rosa sem demora. Obrigado por salvar o nosso carro de nuvem, Perfeito. É o nosso único transporte. Próxima parada, Nuvem Rosa. Vamos sentir falta de nosso pequeno vale, Perfeito. Será que vai dar certo? O vale estará bem sem nós. Eu lhe garanto, Polida. O que está vendo? Vamos sair daqui? Eu tenho o prazer de lhes apresentar dois novos membros da família dos ursinhos carinhosos. E resolver um mistério. Há muito tempo, quando todos vocês eram muito jovens, um casal de bebês ursos foi separado de nós. Pelo coração gelado. E os bebês nunca mais foram vistos. Nobre e eu procuramos por eles. E nunca perdemos a esperança de que um dia eles voltariam para seu verdadeiro lar. Bem, afinal, retornaram. Isso mesmo. A família dos ursinhos carinhosos finalmente está reunida outra vez. Vamos receber Perfeito e Polida. Nossos parentes há muito perdidos. Termura, é a sua vez. Dois símbolos. É pra já. Ah! E ainda tem mais. Após um pequeno treino, Perfeito e Polida já exercerão as suas funções. Ei, barriga! Ei, barriga! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ui! Ah, 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 ah! 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 Não parem agora, pandas. Nós, os ursinhos, temos que estar em muito boa forma. Ah! 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 Ah, 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 ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! É só apontar os seus símbolos para o alvo e atacar! Boa sorte, você é tão esperto, ensina tão bem e é tão bonito. Eu acho você o máximo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Não se preocupem, Perfeito e Polida. Vocês vão pegar o jeito. Esperemos que sim. O alarme, acordem todos, vamos, 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 levantem, depressa para os carros da nuvem. Hã? 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 Não podem controlar essas coisas? Convenhamos, Perfeito. Nós não nos adaptamos e nunca conseguiremos. Ser um ursinho carinhoso exige muita prática. Nosso lugar é no vale. Aquele é o nosso lar. Principalmente porque tudo o que fazemos é errado. Então é isso. Nós decidimos. Mas não podemos sair sem avisar. Você tem razão. Isso não seria polido. Vamos avisá-los amanhã. Tem certeza que não mudarão de ideia e ficarão conosco? Morar na nuvem rosa é ótimo, é verdade. Mas é o tipo de vida que serve somente para vocês. Nós crescemos no vale. É tudo o que conhecemos. Nós sentimos falta de lá, de viver lá. Nós sentimos muito. E sentiremos saudades. Nós não temos escolha. Nós temos que ir. Vamos, pessoal. Todo mundo está em serviço. E há problemas no vale. O vale? Oh, não! Depressa! Nós temos que ir. Oh, não! Não pode ser! O vale nunca foi tocado pela neve. Segurem-se firmes. Eu vou aterrissar. Oh! Oh! Poderíamos ter ajudado o vale se estivéssemos aqui. Agora tudo está morrendo. Os danos foram sérios. Não, Polidar. Não foi culpa de vocês. O importante é que vocês voltaram. Talvez há tempo de salvar o vale. É melhor fazermos algo depressa. Há neve e gelo bastante aqui para cobrir tudo. Cumprir tudo! O vilarejo! Oh, não! Vejam! Nós temos que tirar todos de lá antes que a neve chegue. Soou uma coisa a dizer. Uma coisa a dizer. Para salvar o vilarejo, precisamos falar com eles. Hoje! Hoje! O que é isso? Quem são vocês? Você não nos conhece, mas nós conhecemos todos vocês. Vimos vocês crescerem desde meninos. Nós somos os pandas. Estão vendo? Vocês têm que sair daqui. Vocês têm que fugir. Fugir? Fugir para onde? Não podemos sair. Vamos congelar. Por favor, nos ajude. Por favor, pandas. Nos ajudem. Nos socorram. As pessoas não vão sair. O que vamos fazer? Vão ser cobertos pela avalanche. E nós também. Eu tenho uma ideia. Se unirmos nossos símbolos numa só força, poderá ser quente o suficiente para derreter a camada de neve. É uma boa ideia. E é tudo o que temos. Os moradores dependem de nós. Então vamos ajudar. Lá está o nosso alvo, ursinhos. Preparem-se agora. Mas nós não temos prática ainda. Os nossos símbolos não estão prontos. Nós não podemos ainda, como o resto dos ursos. Vocês podem sim. Coloquem o seu coração nisso. Vocês têm que tentar. Ursinhos carinhosos, contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, agora! Está dando certo. Está derretendo. A neve está derretendo toda. E em vez de virá embora. Volte aqui, pandas. Precisamos de vocês. Não adianta. Nossos símbolos são fortes demais. Sempre que os usamos, algo dá errado. Oh! 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 Não adianta. Três de nós não são fortes o bastante. Há neve demais. Socorro! Socorro! Oh! Socorro! Oh, perfeito! O que vamos fazer? O vale significa tudo para mim e para você. E se o vale for destruído, nossos corações serão também. Eu não posso ver com isso. Eu não posso ver? Eu não posso ver com isso. Isto é incrível. Não estão vendo? O amor dos pandas é o que mantém o vale vivo. O que manteve a neve afastada por todos esses anos foi o calor do coração dos pandas. E quando eles partiram, a neve tomou conta do vale. Isso mesmo. Sem os pandas, o vale morreria. O vale precisa deles, tanto quanto eles do vale. É por isso que é importante que fiquem aqui. Sua família precisa de vocês, como a minha família precisa de mim. Eles são a nossa família, mas vocês também são. Se vocês forem embora, o que faremos? Ei, lá estão eles. Lá estão eles. Obrigado, panda. Obrigado por nos salvarem, pandas. Por favor, venham ao vilarejo conosco. Temos muito o que comemorar e muito o que conversar. Nós vivemos nesse vale por todos esses anos, nos escondendo de vocês. Viver com vocês é um sonho que tivemos por muito tempo. Nós sempre seremos sozinhos carinhos, mesmo estando separados. Agora devemos voltar para a nossa verdadeira família, a família do nosso coração. Muito obrigado! Obrigado! Adeus, polida. Adeus não. Até breve. Uma amizade como a nossa é forte demais. Não fique triste, urso. Boa sorte. Com um pouco de sorte, você os verá algum dia de novo. Pode apostar que sim, ternura. Porque sorte é o meu nome. Malvado Carinhoso É assim que se varra o chão, varra o chão, varra o chão. É assim que se varra... Que se cai no chão. Tão cedo pela manhã. Malvado! Não fui eu, Laurinha. Não foi culpa minha. Esqueça isso! O tio Coração Gelado finalmente terminou o seu último encanto. E você pode ir botar na nuvem rosa agora mesmo. Basta lá, o seu pilo de nojo. Acho que eu vou esquentar o poço do titio antes que ele cheguei aqui. Fora o minuto, vamos. Olha o que se separará. Quero esse poço na maior feitura. Cuidado, Laurinha. Você pode quebrar o poço. Não seja ridículo, malvado. Como eu iria quebrar o poço? Ai, o que eu disse? Ai, o que eu disse? Bom, esse era um jeito de quebrar ele. Puxa! Veja o que você fez. Eu? Eu não fiz isso. Meu poço de trompão. Arruinado! Malvado! O que você fez? Mas não fui eu. É vossa malevolência. Foi a Laurinha. Laura! Eu não posso mentir, titio. Foi o malvado que fez. E nunca mais volte! Expulso da minha própria casa. O que eu vou fazer? Será que você não foi um pouquinho duro com ele, titio? Duro? Ele teve sorte de eu não transformá-lo em um sapo. Agora limpe essa bagunça. Eu? Fazer tarefas? Ah, hoje há outro pra fazer isso. Esse outro acaba de ser expulso. Você vai cuidar das tarefas do malvado a partir de agora. Aquele malvado, ele me deixa louca! Eu tenho vontade de... Eu queria voltar pra casa. Procuração gelado, pra Laurinha. Eu não posso ficar voando por aí assim, pra sempre. Eu... Eu preciso de um novo lar. E de pressa. Ei! A nuvem rosa. Lar dos ursinhos. E do malvado. Como eu vou me odiar amanhã cedo? Lá vai, valente! Dessa vez, eu vou derrubar todos. Ih, craque! Não precisava exagerar. Ternura! Há quanto tempo não havia? Diga alguma coisa. Tirem essa nuvem de cima de mim! Malvado! Pãozinhos! Agora! Não! Espere! Eu que em paz! Eu quero ser bonzinho agora. Mas eu pensei que ser bom era ruim pra você. E mal era bom. Isso não quer dizer nada! Eu posso mudar! É verdade! O coração gelado me expulsou. Vocês precisam me aceitar, ursinhos. Eu não tenho outro lugar pra ir. A gente podia deixar ele ficar, hein, valente? Até os sujeitos maus precisam de um lar. Esperem! Como sabemos que não é algum tipo de truque? Não é um truque! Eu quero ser um bom sujeito. Olhem! Eu adoro ser um ursinho carinhoso. Bom, pra mim isso é o bastante. Vamos lhe dar uma chance, malvado. Agora vamos ao trabalho. Você tem muito o que aprender. Laura, por que? Laura, por que? O que é que eu sou? O melhor amigo do homem? Laura, me traga as pernas de aranha. Está bem! Já estou indo! Eu não aguento mais isso. Eu preciso dar um jeito de trazer uma vaga de volta. Onde aquele monte de pele inútil poderia estar... O malvado virou um ursinho carinhoso. O tio coração gelado vai deixar ele voltar pra casa quando eu vire isso. Não o vence de trovoadas antes do alvorecer. Quero ver o seu poço agora ferver. Onde está? Não acha que o malvado já foi bem castigado? O malvado teve exatamente o que merecia. Mas, tio, ninguém merece isso. Não. O malvado virou ursinho carinhoso. É o castigo perfeito. O malvado terá que passar o resto dos seus dias fazendo bondade com os ursinhos. Se ao menos houvesse duas de bem, uma faria o trabalho do malvado, a outra mudaria a opinião do coração gelado. Por que não? Duas lauras são mais convintentes que uma. Ou talvez três, ou quatro, ou cinco. Agora, onde está aquele encanto para aí? Certo, classe. Esta é a pergunta. Um briguento está batendo no menininho. O que é que um ursinho carinhoso deve fazer? Ajudar o briguento a empurrar o menino para uma poça de lama. Não. Poça d'água? Não. Sonho, o que é que você faria? Um ursinho carinhoso pediria ao menino briguento para deixar de ser mal. E aí ensinaria ele como ser bom. Muito bom, Sonho. Ser ursinho não tem graça nenhuma. O poço do trovão está pronto para tomar conta do mundo outra vez. Eu sou mal. Eu sou terrível. Eu sou... Eu não aceite o coração gelado. Eu resolvi o problema do malvado. O problema do malvado? É muito simples. Olha. Uma Laura para ficar à toa. Uma para buscar as coisas. Uma para limpar o armário. E a outra para limpar a bagunça toda. E a outra para levar a culpa pela bagunça. Quem disse que eu vou ter que levar toda a culpa? Eu. Eu disse? Ei, não pode falar com ela desse jeito. Sai fora, cabeça louca. Quem você chamou de cabeça louca? Não, vem comigo sua senha de boca fechada. Feche sua boca, essa bichada. Ai, 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 ai. Silêncio. Um malvado é melhor do que cinco lauras, afinal. Tire elas daqui e traga o malvado de volta. Eu consegui. Como assim consegui? A ideia foi minha. Sua ideia? Desde quando? Não, senhora. A ideia foi minha. 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 Obrigada pela ajuda, garotas. Mas não há lugar para uma Laura por aqui. Eu preciso encarar isso. Eu não aguentaria ser um ursinho carinhoso pelo resto da vida. Eu sou tão mal em ser bom. E tão bom em ser mal. Eu queria poder votar para o coração gelado e para a Laurinha. Eu quase posso ouvir aquela voz horrível e estridente gritando o meu nome. Maldito! Eu vim buscar você! Ah, não! O que foi que eu fiz agora? A Laurinha veio me pegar! Olhem! Ele tem razão! Ursinhos! Agora! Esperem! Eu vim buscar o malvado, não vocês! Não pode deixar ela me pegar, Ursinhos! Eu sou da família! Atacou! Errou! Derrotamos o inimigo! Malfado! Vocês me deixam louca de hoje! Me dá vontade de... De gritar? Dessa vez, não! Oh, como é bom poder dizer isso! Já chega! Eu vim aqui para levar você de volta, mas agora... Esquece! Voltar? Eu tive a chance de voltar e estraguei tudo! Ora, não ligue para ela, malvado! Seu novo lar é aqui, na nuvem rosa. E você vai ter agora uma vida nova de amor e carinho! Bem-vindo à família dos Ursinhos carinhosos, senhor malvado! E tem muito mais beijos e abraços que hoje vieram esses! Laurinha! Me espera! Não me deixe aqui! Por favor, Laurinha! É, eu acho que é assim mesmo. Até para um sujeito mal, não há lugar como o seu lar. A Ira de Laura Plantar árvores neste dia é uma tradição que remonta à história. E quando terminarmos, a floreça dos sentimentos ficará ainda mais bonita! Isso mesmo, valente! Vamos pôr as cor-de-rosa aqui e as azuis lá e... Oh, oh! Meu bip está chamando! Alguém precisa de ajuda! Baxinim Brilhante pronto para o serviço! Não, Brilhante! Você foi voluntário para cuidar da plantação! A doçura pode ir! Eu posso? Ah, não se preocupe! Eu vou fazer um bom trabalho, eu prometo! Desculpe! Boa sorte, doçura! E lembre-se, tenha cuidado! Ah, eu tomo sim! Tchau! Tchau! Vamos, Spot! Você nunca vai crescer se não comer alguma coisa! Eu sei! Se falar com plantinhas faz com que elas cresçam, então cantar deve fazer milagres! Cresça, plantinha, Spot! Cresça, plantinha! Cresça, plantinha! Cresça! Cresça! Você vai virar esterco! Malvado! Acredite, plantinha, eu sei muito bem como é virar esterco! Já vou indo, coração gelado! Eu já vou indo! Você me chamou, chefinho querido do coração! Eu recebi uma carta da minha sobrinha, Laura! Laura? Ela foi comida por um hipopótamo, linchada por uma multidão? Ou será que virou esterco? Não, idiota! Ela vem nos visitar! Oh, são má notícias! O quê? É, isso é, são boas notícias! É porque o que é mal pra nós é bom! Oh, ela chegou! Laurinha! Que bom ouvir a sua voz de novo! Mas, é, é, é coração gelado! Cada vez que ela grita, você fica uma criatura tão esquisita! Hã? Bobagem! Agora vá receber nossa hóspede malvado! Laurinha! É, é, é tão bom! É, é, é vergonha! Não tente me bajular, seu porco banquelo! Pegue minhas malas! Tio, coração gelado! Laurinha! Está mais desagradável do que nunca! É, você vai ficar até muito tempo, é? Quem pode ficar nesse buraco por mais de um dia sem pegar um resfriado? Não tem televisão, piscina e o banheiro é tão longe que me dá vontade de... Não, não, aqui dentro, não! Grimpar! O malvado lhe dará tudo o que quiser! É, o malvado vai... Ah, não, coração gelado! Então pegue tudo e venha comigo! Ah, mal posso esperar pra infernizar a vida daqueles ursinhos coloridos! Ah, eu acho que vou querer o seu quarto! Ah, é minha garotinha! Quase sinto pena daqueles malditos ursinhos carinhosos! Ah, é minha garotinha! 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 Ah, o que foi? Depressa, tirei isso antes que me morda! Ah, não precisa ter medo! É só uma joaninha! Quem é você? Ah, eu sou a Barquinha Doçura Aposto que você é da cidade, é? Sou Estou passando verão com meus avós e estou odiando isso aqui Ah, mas por quê? Porque não tem graça Só tem lama, aranhas e insetos aqui Mas a natureza é cheia de todo tipo de coisas divertidas Venha, eu mostro pra você Pronto É a sua última mala Até que enfim, hein? Eu espero que fique bem confortável aqui, aqui no meu quarto Espero que ela não fique muito tempo Ah, espera, não é? Spot, você disse alguma coisa, Spot, querido? Foi eu quem disse! Ai, que beleza! É hora de olhar no meu espelho mágico e ver o que aquelas bolas de pelos estão fazendo Ah, o que é isso? Estão plantando arborizinhas Eu vou transformar a preciosa floresta deles num pesadelo com um espelho mágico Malvado, desça aí! Agora! Vamos, seu cafacho! Vamos achar aqueles ursos! Já vou indo, Laurinha! Está se divertindo, é? Acho que sim Isso é muito bom Está me divertindo, sim Ei, olha ali embaixo na canoa É um daqueles primos dos ursinhos A floresta dos sentimentos pode esperar Eu vou me divertir um pouco com aqueles dois E o que é que você vai fazer? Vai criar uma grande correnteza no rio, hein? Quieto, seu povo alegre Eu estou tentando pensar Ah, já sei Eu vou criar uma grande correnteza no rio Espelho mágico Faça isso por mim Transforme tudo o que é bom em ruim Ah, ah, ah Ah, ah Segure firme Ah, ah, obrigada Ia-hoo Eu não me chamo de doçura, rainha As águas por nada Ei, elas não deviam estar se divertindo Ah-há Velho mágico, faça isso por mim Transforme tudo o que é bom em ruim Ai-há Ai, não Estamos a fugir Segure-se Oh, obrigada Espelho mágico, faça isso por mim Transforme tudo que é maluco Esse anel, olha a lama Vocês sabem, hã? Nunca fiquei tão suja assim em toda a minha vida Ah, eu sinto muito Mas por quê? Eu nunca me diverti assim antes Nunca, nunca E agora? Bom, podemos plantar árvores na Floresta dos Sentimentos Eu adoraria Mas aonde é que fica essa floresta? Um lugar muito especial Eu levo você lá Ah 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 Isso Ah, vamos, vamos, é Puxa, o que é isso? Um carro de nuvens, pronta? Ah Então vamos Ah 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 E foi tudo culpa sua Me leva pra casa pra eu pensar em alguma coisa realmente ruim pra aqueles festinhas Você não pode ir mais depressa Cuidado com a tua nuvem Como você aprendeu a dirigir afinal? Está indo com a terra Oh, meus pobres ouvidinhos peludos Da próxima vez que eu levar ela em algum lugar Eu tenho que me lembrar de deixar ela em casa Vamos ver O coração gelado deve ter alguma coisa para fazer o Spot crescer Suco dos gênios Suco dos não tão gênios Suco de beleza Suco de beleza? Não, talvez mais tarde Xarope da super força Solução de crescimento Spray em corredor Solução de super crescimento Eu acho que eu tive uma ideia incrível Malvado Aquela bola de pelo nunca está por perto Socorro, coração gelado A solução de super crescimento Transformou o Spot num monstro Ai, socorro Ai, socorro Agora você vai devorar ele Hum, solução de super crescimento Vai dar um jeito naqueles ursinhos Ai, socorro, coração gelado Minha solução é encolhedor Minha solução é encolhedora Não, 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 não Não, não, não Malvado, quantas vezes eu já lhe disse Malvado Eu cuido de você depois Por favor Cuide de mim agora Coração gelado Cuide de mim agora Por favor Por favor Eu tenho um plano Eu tenho um plano que nem você pode estragar Vamos Conseguimos Obrigada pela sua chuta, é? Eu aprendi a gostar da natureza Graças a você Ah, quem é ele? É o senhor malvado E quem está com ele? Se passaram maus bugados como eu tinha o coração gelado Então cuidado Porque aqui vai lá o vinho Olha, as árvores estão crescendo Ah, puja Puxa vida, puja vida Está funcionando ainda melhor do que no esporte Lita, filha, meu foda Socorro 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 Puxa rosada Socorro Voltagem regressiva Socorro Dois E três Meu herói Não foi nada Essa Laurinha é tão malvada quanto o tio dela Oh, aquele spray terrível está transformando sua floresta num horrível pesadelo Ela não pode fazer isso Pode Você pode mostrar que sim Laura Não esqueçam de mim Não esqueçam de mim Esqueçam Não há meio de deter a solução do super crescimento do tio coração gelado É, tem, tem Tem Claro É uma solução do coração gelado para encolher tudo de volta ao no... Mas nós não vamos dar a vocês, é isso Nós temos a solução do encolhimento e vocês não Nananana, 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 nananana Nananana Aquelas árvores vão estragar sua floresta inteira Eu tenho que pegar a solução encolhedora do coração gelado e logo Eu vou precisar de ajuda Pode contar comigo Eu imaginei Vamos É, é um pouco pequeno, mas vai ter que dar Próxima parada, castelo do coração gelado Eu me espero Malvado! Onde está você? Eu preciso me esconder Onde é que eu posso me esconder? Coração gelado? Essa criança tem tanta energia Ai, que bom que você trocou tudo por peças de plástico Malvado! Ei, eu já vou me partuzir Obrigado De nada A solução do encolhimento deve estar por aqui Buá Ata!!! Ah, que isto vai só precisar Atacar! Aqui está! Obrigado! Nada! Gata, gata. Gasta o sono? Gasta ir lá e antes. Eu não preciso desse aí. Não adianta, doçura. Nunca vamos achar a solução do encolhimento. É isso aí. Senhor Palado. Acontece que só eu sei onde está a solução, seus xeridinhas. E onde você olharia? Bem, eu olharia... Nada disso. Vocês não vão me fazer dizer que está no meio da prateleira de cima, perto das pílulas de bobeira. Eu sou muito mais esperto para cair numa terra. Aqui, a solução do encolhimento. O quê? Mas como foi que vocês descobriram? Bem, vocês não vão fugir de mim. Gerardo! Ei, volte aqui vocês! Coem o alarme! Como vamos sair daqui, doçura? Olha só! Percebeu? Ai, eu sinto muito isso que eu posso fazer. E aí, eu estou me assusta. Eu não disse. Aí são eles. Eu mandei você rir. É, tem, não. Vamos, é, entra. Ei, eles estão fugindo! Eu espero que isso funcione. Atras delas! Parei! E aí, eu gostei. Tchau! E aí, eu gostei. E aí, eu ganhei. E aí, eu gostei! Tchau! Oh, legal! Petola, petola! Pronto, a solução em corredores está no spray. Ótimo, ótimo! Oh, não! Depressa, depressa, depressa! Essa não! A Laura voltou! Olhem! Ela está atrás da Toshuna e da Anne! Segurem firme! Toshuna e da Anne! Depressa! Eu não consigo! Vou... Pegá-los! Ela! Espelho! Espelho! Porra agora! Porra! Peguei! 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 As árvores estão encolhendo! Conseguiram! Toshuna e ela, conseguiram! O ou, 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 ou... O ou... O ou... Bom, isso deu um jeito naqueles dois Graças a doçura e Anne Mas onde elas estão? Aqui em cima Sua floresta está mais linda do que nunca É incrível o que se pode fazer quando se gosta de uma coisa, certo doçura? Certo Certo, Anne Ai, tô exaustada Doçura? Boa noite, doçura Ursinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Quem é que surge de algum lugar lá no céu Se movimentando rapidinho como um vagalume Se algum problema você encontrar Quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí pra ajudar Os ursinhos carinhosos Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar Não tenha medo se algo te ameaçar Os ursinhos surgem de algum lugar Os ursinhos carinhosos 5, 4, 3, 2, 1 Ursinhos carinhosos A trilha das estrelas Segure-se, Guy Próxima parada, nuvem rosa Eu não acho que seja uma boa ideia, ternura Você e seus amigos não vão poder me ajudar no meu problema Mas é claro que podemos, Guy Se há algo que os ursinhos fazem bem É tornar crianças tristes em crianças alegres Mas podem transformar uma menina desajeitada como eu Em alguém que não tropece nos próprios pés? Eu faço tanto esforço para não ser assim Mas não adianta Não toque nesse botão Bom, é o último deles, Valente Desculpa, ternura Está tudo bem Olá, ternura Quem é sua amiga? Esta é a Guy Ei, por que essa animação? Ah, é o dia da jornada, Guy Nós temos que mudar essas estrelinhas para a grande estrela dos desejos Pronto? Ei, lá se vai mais uma Oh, eu pego Eu não faço nada direito Faz cócegas Ah, mas que bonitinha O que há com ela? Bem, todo ano nesta época Todas as novas estrelinhas partem numa longa jornada Até o grande ponto das estrelas É lá que a grande estrela dos desejos Está esperando por elas Para levar cada uma ao seu próprio lugar no céu O que acontece se elas não chegam à grande estrela dos desejos? Tentam o ano que vem? Receio que não, Guy Não há uma segunda chance Se as estrelinhas não alcançam o ponto das estrelas a tempo Não vão nunca se tornar estrelas completas E, bem, irão desaparecer Desaparecer? Todas elas? Sim E é por isso que precisamos correr Certo, pessoal? Vamos indo! Venha, vou dar um chapéu para você, Guy Ah, vocês não querem que eu vá com vocês? Mas você pode ajudar, Guy Aquela estrelinha é muito pequenina para ir com as outras Você pode tomar conta dela para nós Ah, eu não sei Eu só vou criar problemas Vamos, Guy Você não é tão desajeitada como pensa Além disso, precisamos de um copiloto na carroça aérea Boa ideia, Ternura Ora, vejam só Se não é o Vaquino, amado É, estou pronto para liderar a corrida das estrelas, valente Ora, eu sempre fico com os trabalhos ruins Amado, precisamos que vá com a Guy Sabe, para ajudá-la na carroça aérea Carroça aérea? Ah Então vamos lá, pessoal Temos um longo caminho pela frente Vamos, estrelinhas Vamos todas Ok? Toma, Guy Pegue as redes É só dar um puxãozinho Toma Ei Oh Nós vamos chegar ao ponto das estrelas a tempo valente A única chance que temos é pegar o atalho pela trilha da fenda obscura A trilha da fenda obscura? Mas ela passa dentro do território com um coração gelado Nós não temos outra escolha Puxa vida, puxa vida, que maravilha Não deixem que se disperse, hein? E esperem até o coração gelado saber que os ursinhos estão invadindo nossa propriedade É o tipo de notícia que faz o meu emprego valendo a pena Finalmente é meu Observem minhas sombras sinistras Aprisionado nesta caixa está um demônio Um poderoso e maléfico demônio Que livrará o mundo de todo amor e carinho para sempre Eu sou ódio Eu sou mal Eu sou... Coração gelado Coração gelado Calvado Eu sinto muito, coração gelado Deixe-me arrumar isso pra você Deixa eu ver Isso aqui é pro lado de cá Isso aqui é pro lado de cá Isso aqui é pra lá Isso aqui também é aqui em cima Não, isso aqui posso jogar fora Que não preciso Basta Diga-me o que tem a dizer e saia Claro, coração gelado Eu só entrei aqui pra dizer que eu esqueci Eu me lembrei, eu me lembrei Você vai adorar isto Ou odiar porque você não adora nada, não é? Arte logo com isto São aqueles ursos inoportunos Eles estão levando uma constelação de estrelas Pela trilha da fenda obscura Direto pelos nossos domínios Digo, digo, seus domínios E não meus domínios, não Meus não, nunca, longe de mim Excelente Serão os primeiros a testarem o poder do meu novo demônio assistente Isso é ótimo Eu, assim, eu amo o novo assistente Mas o que houve com o seu antigo assistente? É que sou eu Sai daí, idiota O antigo assistente é o inútil do começo Se o demônio conseguir destruir os ursinhos carinhosos Ele será o meu novo assistente E você perderá o seu emprego Agora saia Eu já estou saindo Eu já estou saindo Puxa, eu estou encrencado Se eu não fizer alguma coisa sórdida e rápido O demônio vai ficar com o meu emprego Simples O melhor jeito de cair nas graças do coração gelado outra vez É acabar com os ursinhos carinhosos Antes que o demônio faça Ops Até aqui tudo bem, valente B, e eu espero que tudo continue assim As estrelinhas já estão ficando assustadas Trilha da fenda obscura Siga a flecha por seu próprio risco Direto para minha armadilha Trilha da fenda obscura Siga a flecha Certo, pessoal Parece que temos de ir para a direita Então vamos Eu sou tão mal Agora um pequeno atalho para a armadilha número um Vou mostrar ao coração gelado Quem é o mais indicado para o trabalho Mais cedo ou mais tarde Esses ursinhos carinhosos vão ter que atravessar este rio Então estarei pronto para eles Um puxão nessa corda e soltará toneladas de água Então esses ursinhos e aquelas estrelinhas bobas vão ser varridos pela maior correnteza De todos os tempos Puxa, espero que essas rochas não fiquem no caminho deles Aí vem eles Nessa toada nós nunca vamos chegar à grande estrela dos desejos Tome, Gai, pegue as rédeas Oh, não Eu sou a campeã dos acidentes Eu sou a rainha estabanada Todos somos desajeitados às vezes, Gai Até eu Mas você não pode deixar isso te abater Vamos, tente de novo Oh, está certo Obrigada Travesse de rio à frente Isso mesmo, ursinhos carinhosos É só um pequeno riozinho Não há problemas Oh, não estou vendo a grande rocha Vem em lugar nenhum, Balê Se não encontrarmos logo Nunca levaremos essas estrelas ao grande ponto estelar Eu acho que pegamos o caminho errado Vamos atravessar o rio e depois nos espalharemos para encontrar a grande rocha V Boa ideia Não temos tempo a perder Vamos andando Isso mesmo, só mais um pouquinho E adeus, ursinhos carinhosos Mas não deu certo É uma armadilha Força total à frente, ursinhos Vamos tirar essas estrelinhas daqui De pressa Minha carreira está em jogo Por favor, dê certo Por favor Por favor Obrigado Oh, não A água está vindo diretamente para cima da gente Os ursinhos Os ursinhos Preparem-se para o impacto Agora Vamos Vamos Essa parede não vai durar muito tempo Ah, nem de pressa Temos que tirar essas estrelinhas daqui Rápido Oh, não De pressa, amado De pressa, vai Cuidado com aquela rocha Vamos, valente Segurem-se Já vamos indo, amado Vamos Onde é que eles estão? Oh, não As rochas Não quero nem olhar Tome, amado Segurem-se Aí vai, ternura Ternura? Puxa Eu não vou Aguentar Oh, não Vocês estão bem? Sim Estamos bem Uau Essa foi por pouco Olhem Lá está a grande rocha V E se não fosse por causa do rio Não teríamos encontrado a grande rocha V Oh Vocês levam as estrelas adiante Enquanto consertamos a carroça, ternura Certo, amado Não temos tempo a perder Encontramos com vocês na passagem da nuvem trovão Excelente Com essas palavras mágicas Eu soltarei o meu demônio E acabarei com esses ursinhos inoportunos Para sempre Cuidado aí, amado Ei Onde está o pé de vento? Eu mandei o pé de vento na frente para checar a tripe Eu só tenho que trazê-los a testivales em saída E então Adeus Valente, olhe É o pé de vento Grande estrela dos desejos Aqui vamos nós Vão direto para a minha armadilha Eu tenho que avisá-los Finalmente É hora de libertar o meu demônio Acorde, meu demônio Está livre para obedecer as minhas ordens Encontre e destrua os ursinhos carinhos Muito bem Está tudo pronto É o bico sem saída Preparar É uma armadilha Saia do caminho O malvado vai Que droga É o novo demônio Do coração gelado Isso não é justo Eu estava tão perto Muito interessante Oh, não Está saindo da posição Amado O que está havendo? Oh, meu Deus O que é isso? Ursinhos Contagem regressiva Quatro Três Dois Bom Agora Nosso olhar passou direto por ele Pare Pare Vocês têm que ir pelo outro lado Oh, não Pare Não Oh, pelos Deus Estamos bem encrencados Vamos, vamos tetê-lo Olha, só há um jeito E desta vez chega de ser desajustada Cuidado Eu estou vendo lá Segura Segura o chamado Segura o chamado Olha, só Oh, por favor Não Oh, não Muito bem, Guy Você salvou o dia O demônio se foi É como o amado disse Não se pode desistir Tem que tentar, tentar, tentar de novo Vamos, pessoal Ainda temos um trabalho a fazer Certo Vamos levar essas estrelinhas até a grande estrela do desejo Droga, droga Eu nunca mais vou pegá-los agora Não só deixei os ursinhos escaparem Mas a minha armadilha destruiu o demônio do coração gelado Será que eu já tive um dia pior que este? Bem, lá estão elas Todas em seus próprios lugares no céu Que bom que as estrelinhas conseguiram E devem tudo isso aos ursinhos carinhosos É, e há uma menina especial chamada Guy Eu acho que é hora de eu partir Obrigada pela ajuda Vou sentir saudades Eu não vou esquecer Tente, tente de novo Adeus, estrelinha Oh, pelos deuses Acho que entrou um cisco no meu olho Como eu vou sentir falta desse lugar É o único lar que eu já tive na minha vida Bom, foi bom enquanto durou Eu devo dizer mal É porque mal é bom pra mim E quando eu... Malvado Deixa eu ver aqui Oh, mas que droga É hora de enfrentar a fera Oh, mas se eu não tenho escolha Me chamou? Melhor chefe que eu já tive Sim Sim, malvado Eu chamei o demônio de volta Oh, não Quero que ponha o demônio nesta caixa aí Sim, sim, eu já sei Colocar do lado do seu trono Não E tem um buraco mais fundo que encontrar Mas quer dizer que o demônio está despedido E não eu Eu ainda tenho meu emprego Sim Desde que você se livre desta coisa inútil Oh, puxa Esse demônio me falhou E eu concluí que falhar por falhar Prefiro ficar com você Oh, puxa Obrigado, chefinho Obrigado Eu acho Agora vá Oh, puxa Oh, puxa Tchau, tchau. O Planeta Congelado Data 12 de julho de 1489, a SS Amizades, sua tripulação, acaba de completar mais uma missão de carinho e ruma para uma folga merecida no planeta Pampernic. É perimetral, Capitão Valente. Oh, é isso mesmo. Vamos passar um fim de semana no planeta Pompidou. Dizem que é o planeta mais bonito de toda a galáxia. Isso sem falar dos pelos animais. Bem, Tenente Animada, a única coisa que eu sei sobre o planeta, seja lá qual for o nome, é que ele é completamente verde. Não é mais, Capitão. Olhe, está ficando todinho branco. É melhor vermos depressa o que está acontecendo lá. Doçura, prepare para descermos em Peper... Aquele planeta. Sim, Capitão. Aqueles nascinhos miseráveis vão descer naquele planeta. Eu vou levá-las para o lado de coração gelado. Tão logo o malvado termine de consertar a nossa. Por que aquele cabelo que está se demorando tanto? Ah, está ali. Malvado, pode aqui. Está me ouvindo? Aquele cabeça de meteoro desligou o comunicador. Bem, eu vou mostrar a ele. É tão silencioso aqui. Acho que vou ficar aqui para sempre. Deseja alguma coisa, Laurinha? Rainha do Cosmos. Malvado, seu piloto inútil! Volte já para dentro da nave! Chamou, sua malvadeza. Por que demorou tanto? Os ursinhos carinhosos vão para aquele planeta. Vamos atrás deles! Agora mesmo, Laurinha. Agora mesmo. Vamos, amado. Temos que descer com o raio arco-íris do planeta Periquito. Não, é Periscope. Não, não. Isto é... É imetral, Capitão. É, é isso aí. Mas eu não gosto dessa coisa. Faz cócegas. Oh, está bem. Eu detesto viajar assim. Poxa, esse planeta é lindo. Tem razão, animada. Quem projetou esse planeta deve ser um jardineiro fantástico. Oh, não vai ser lindo por muito tempo. Olha, este planeta está quase completamente congelado. É melhor nos separarmos e descobrir o que está acontecendo aqui. Sim, Capitão. Por que é que fui deixar meu agassalho na nave? Ai, eu estou congelando. Eu sabia que devia ter posto mais roupas. Ah, 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 tchê. Oh? Oh, errou. Ah? Oh! Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Oh, errou. Ah! O que foi que eu fiz? Mais uma aterrissagem como esta, seu palhaço do povo idiota. Eu grito no teu ouvido. Agora, vamos atrás daqueles torcinhos de uma fega. Ah! Devem ser eles. Ah, então. Oh. Aquele alienígena tem um raio congelante. Ora, ora. Podemos congelar aqueles ursinhos e entregar para o norte coração genado. Pra que tanto trabalho? Eu posso me livrar daqueles ursinhos com minha pistola multiuso, ajustando pra desaparecer. Desse jeito. Viu só? Funciona. Pare de perder tempo, cabeça de padre. E me dê a arma daquele alienígena. Fale, senhor brilhante, fale. Sim, capitão valente. Já encontrou alguma coisa? Nada, capitão. Espere, estou ouvindo algo. Eu vou verificar. Brilhante, fale, senhor brilhante. Brilhante, está me ouvindo? O que foi, capitão? Ah, mas é muito bom ver vocês três. Eu perdi contato com o senhor brilhante. Oh, não! Vem, vamos procurar. Oh, belo fim de semana. Lá está o alienígena. Agora pegue a arma, malvado. Agora mesmo, calminha. Ah, por que esses foguetes, vulcão? Pulsinho. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ainda bem que eu estou de capacete. Não há nada na sua cabeça que vale a pena proteger. Oh, não! O brilhante está congelado. O que vamos fazer, capitão? Temos que achar quem fez isso. Espero que ele possa ser descongelado. Olhe, capitão! Obrigadas! Bom trabalho, animada. Vamos segui-las. Amado, você traz o senhor brilhante. Oh, não! Por que é que eu sempre tenho que fazer o trabalho pesado? Olá, amigo. Olá. Somos a corporação da SS do Isai. E você é? Meu nome é Melvin. Eu sou o zelador desse planeta. E o que traz vocês aqui? Resolvemos passear no seu lindo planeta. Echamos todo esse gelo. Mas por que está fazendo isso? Ora, é porque meu melhor amigo, o Vermelhinho, foi embora. Não estou entendendo. Eu não queria perder mais nenhum amigo, então eu decidi congelá-los. Para que ficassem comigo para sempre. Mas não é assim que se conserva amigos. Com os amigos você brinca, conversa, se diverte. A amizade envolve duas pessoas, não com uma só. Puxa, tem razão. Eu nunca pensei nisso antes. Além disso, se você e o Vermelhinho eram tão bons amigos, eu garanto que ele vai voltar. Nesse caso, é melhor eu descongelar tudo. Ótimo, Melvin. Pode começar com o nosso amigo, o senhor brilhante. Minha nossa! Eu congelei um amigo de vocês? Eu sinto muito, nem... Nem tanto quanto eu. Você não sabe o quanto ele pesa. Eu vou descongelar agora mesmo. O que houve? É uma história comprida, brilhante. Mas é bom ter você de volta. Bom, é melhor então eu descongelar o resto agora. É, não vai não! Oh! Finalmente, eu peguei você! Malvado, Laura! Malvado! Mude a arma para congelamento. Está prontinha! Certo, malvado! Transforme-os em picolás carinhosos! Oh! Alin! O meu amigo Vermelhinho voltou! Vermelhinho? Oh, vejam só isso. Esses dois devem se gostar muito mesmo. Sim! Ai, ai, esse foi um ótimo fim de semana. Especialmente depois que o Melv descongelou tudo. Ou quase tudo. Nelson, você tem razão, amado. Pois eu nunca vou esquecer essa visita perto. Não, é... Picadinho. Perímeral, campeão! Sim, era isso que eu queria dizer. O dia em que tardou a primavera. Primavera Ah, me ajuda, Sonho. Eu salvo você, coração. Por favor, me ajude, Sonho. Eu quero pegar o pote de geleia para fazer o sanduíche. Eu não. Ah, você não me ajudou a consertar meu caminhão quando eu pedi. Me ajude, Sonho, por favor. Eu te vendo como não? Hum, bom, eu pego sozinha. Não! O que está havendo aqui, meus pequeninos? O Sonho não me ajudou. Ah, era que não me ajudou. Hum, acho que essa situação pede uma história. Uma história? Oba, oba, oba! Sobre o que é, hein, vovó? Essa é uma história de conto de fadas. Foi o primeiro dia de primavera depois de um longo e frio inverno. A Mãe Natureza estava em seu chalé se preparando para o dia mais importante do ano. Bom dia, Mãe Natureza. Ora, bom dia, passarinho. Espero que não tenha esquecido que dia é hoje. É claro que é. Hoje é o primeiro dia de primavera. Isto é o que vocês também são. Hoje é o primeiro dia do inverno sem fim. Não, é a bruxa malvada do inverno. Eu vou me aceitar que não comece a primavera antes do pôr do sol de hoje. Ah, não vai não. Você não vai conseguir. Ah, eu vou sim. Ajuda a gente. É, até você gritou, patroa. Você... Patroinha, você chamou... Onde você estava? Estava com tanta fome que eu parei para pegar essa torta deliciosa no confeiteiro. Isso não é hora de pensar no estômago peludo. Agarra a Mãe Natureza e vamos voltar ao castelo. Como a Mãe Natureza, minha prisioneira, a primavera nunca vai chegar. Agora vai ter inverno o ano inteirinho. Certo, mas será que poderiam descongelar a minha torta primeiro? Ela me deixa arrepiadinho quando faz isso. Felizmente, contudo, o malévolo plano da bruxa malvada do inverno foi logo percebido. Jack e Jill subindo a colina em busca de... Gelo? A água está congelada. Mas é o primeiro dia da primavera. É melhor iremos contar a Mãe Natureza. Vamos! Mãe Natureza? O que está errado aqui? Parece que ela não está em casa. Obrigado! Como foi parar lá dentro? Onde está a Mãe Natureza? A bruxa malvada levou para o castelo de gelo. O castelo de gelo? Não! Se a Mãe Natureza não der início à primavera antes do pôr do sol de hoje, vai ser inverno para sempre. Nossa! Acho que nós temos que salvá-la. Vamos! Esperem! Soltar a Mãe Natureza é mais fácil falar que fazer. A bruxa tem um espelho mágico poderoso. Vão precisar de algo mais poderoso. Como o anel mágico. Ele dará a vocês três desejos. Ah! Oba! 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 Aí podemos desejar que a Mãe Natureza volte para casa. Como conseguimos esse anel mágico, passarinho? Precisam ir falar com o ogro que mora debaixo da ponte e decifrar o enigma. Ah! Um ogro! E ele é grande! Irmão e feio e terrível! Bom... Eu não sei. Bem, agiu! Temos que pegar esse anel mágico. Olá! Senhor! Ogro! Está aí! Quem quer saber? Você não parece um ogro? É! Não é grande, mau, feio, terrível? Ah! Notaram, é? Mas eu sou bem rabujero. Viemos atrás do anel mágico que nos concederá três desejos. Todo mundo quer meus anéis mágicos, mas vão ter que decifrar meu enigma primeiro. Que tipo de bola é divertida de se brincar, mas que não pula? Podia ser uma bola de neto. É divertida de se brincar e... Quem não pula? Ah! 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 Todos acertam os meus enigmas! Imaginem quantos anéis mágicos eu já desço! Semana! Ah! 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 Depressa, Jack! Dizem que a mamãe natureza esteja longe do castelo e da bruxa! Anel mágico! Liberte a mamãe natureza e traga-a pra junto de nós! Ei! O anel não funcionou! Ah! É porque estão muito distantes! Não é um anel interurbano! Quer dizer que vamos ter que ir até o castelo da bruxa? É! Eu receio que sim! Então vamos até, do tio! Temos um longo caminho para a frente! Obrigada pelo anel, senhor ogro! Tchau! Boa sorte! Ora, onda! Para que vamos ter visitantes? São amigos seus, mãe natureza! Jack e Gil? Meus pequeninos! Bem! Será a última vez que os verá! Ajuda aqui! Estou indo! Quero um pouco dessa torta deliciosa! Acaba de sair do forno! Está quentinha! Pare de pensar que estava com seu saco sem fundo! Aqui os dois pirralhos estão vindo salvar a mãe natureza! Está me ouvindo? Então vá lá e dê um jeito deles não chegarem aqui! O que é que? É! O que é que? O que é que? O que é que? Certo! Certo! É! Eu vou! Eu já estou indo! Cuidadinhos deles! Nossa, Jack! Pra que lado vamos pra chegarmos ao cartelo da bruxa malvada? Eu não sei, Gil! Ei, olhe! Talvez quem mora aqui saiba! Vamos! Olá! Alguém em casa? Que maluca! Tem que estar aqui em algum lugar! Também não está aqui! O que está procurando, senhor? Oh, olá, esportistas! Eu estou procurando a minha vela! Eu sou o Jack Saltador! Sabem, o Jack Rapidinho! Eu sempre pulo sobre a minha vela! Isto é, até eu perdê-la! Por que faz isso, senhor Saltador? Para manter a forma, ora! Ah, talvez pudesse pular sobre uma mesa! Uma mesa? Vamos ver! Jack Saltador, salte rapidinho! Jack, pule por cima da mesa! Sabem, tem que ser Jack Saltador, salte rapidinho! Jack, pule por cima do foguinho! Entenderam? Rapidinho, foguinho! Oh! Eu perdi a minha vela para sempre! O que é que eu vou fazer para manter a forma agora? Jack, talvez o anel mágico possa ajudar! Anel mágico nos ajude! Precisamos de uma outra vela! Oh, puxa! Muito bem, esportistas! Agora pode pular sobre a vela, Jack! Agora! Oh, se houver alguma coisa que eu possa fazer por vocês... Ia! Como chegamos ao castelo da bruxa do inverno? Ah, isso é fácil! É só seguir o caminho pelas montanhas! Obrigada pela ajuda, senhor Saltador! Tchau! Muito bem! Jack Saltador, salte rapidinho! Jack, pule por cima do... Eles vão para o castelo da bruxa malvada do inverno? Oh! Ia! Eu estou congelando, Jack! Eu também, Gil! Mas não se preocupe! Logo que libertarmos a mamãe natureza, ela traz a primavera! E vai ser quente, outra vez! Oh! Jack e Gil subiram a colina para serem esmagados por uma pedra! Oh! Eu sou tão malzinho! Oh! Puxa! Puxa vida! Então, o que aconteceu, vovó? Jack e Gil caíram na armadilha? Salvaram a mamãe natureza, vovó! A primavera voltou? E um calmo, vocês dois, que eu conto! Jack e Gil estavam indo direto para a armadilha do ajudante. E nem desconfiávam. Oh! Mova-se, pedra! Mova-se! 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 De fome, desse jeito. Assim, Jack e Jill continuaram seu caminho até o castelo da bruxa malvada do inferno. De repente, encontrado mais uma pessoa no caminho. Vocês têm? Temos o quê? Horas. Eu preciso saber as horas. Por quê? Porque eu sou o Willy Sonambo. Eu ando pela cidade, trazido e trabalho na minha roupa de dormir, batendo nas janelas, gritando na fechadura. Os bebês estão na cama. Já são dez horas. Mas eu perdi o meu relógio e não sei quando são dez horas. Talvez possamos ajudá-lo. É! Oh, obrigado. Eu sei que deve estar por aqui. Estamos perto, Sr. Willy. Estamos? Onde? Está bem na ponta da sua touca. Ah, está aí. Oh, não. Meu relógio quebrou. Agora ninguém mais na Terra dos Sonhos vai saber quando pôr os bebês pra dormir. O anel mágico, Jill. Boa ideia, Jack. Anel mágico, ajude-nos. Faça o relógio voltar ao que era. Oh, obrigado. Agora todos vão saber quando colocar as crianças na cama. Me desculpem, mas está ficando tarde e eu preciso chegar à cidade. E nós temos que salvar a mamãe natureza antes do pôr do sol, Jack. Isso vai impedir que Jack e Jill cheguem ao castelo. Eles vão vir correndo pelo caminho pra essa rede, então... Oh, eu estou com tanta fome. Minha tortinha. É, Jackinho? Oh, oh. Aí vem eles. Não vai embora. Eu já volto, querida. Ei, Jack, vamos usar esse tronco como tobogã. Assim vamos bem mais depressa. Oh, eu não sei se isso vai... Puxa na... Ui! Ui! Agora! Ui! Ui! Eu não vou poder comer outra torta enquanto eu... Fiquei longe da minha torta! Suas ovelhas! Ovelhas? Isso me dá uma ideia maravilhosamente terrível! Esse é o fim da liga, Jill. Vamos! Meu Deus! O que foi, menininha? Eu sou o Caixinhos de Ouro e perdi minhas ovelhas. Ui! Eu não sei onde procurá-las. Ui! Talvez se esperar um pouco, elas voltem pra casa. É, espera que elas voltam sim. Mas elas nunca fugiram antes. Não se preocupe, Caixinhos de Ouro. Vamos ajudar você. Obrigada. Ui! 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 Sou eu! Lá são elas, Caixinhos de Ouro. Oh, como é que eu vou... E como é que eu vou atravessar essa ponte horrível, assustadora, terrível e velha? Certo. Vamos buscar as pra você. Oh! Vocês são tão porcos! E o que é que eu vou passar, Caixinhos de Ouro? Aanço de Ouro! Aanço de Ouro! Temos que devolver vocês para caixinhos de ouro, porra! A ponte caiu! Vamos ter que usar o anel, Gil! Eu sei! Anel mágico, ajude-nos a levar as ovelhas em segurança para caixinhos de ouro! Certo, filhinha! Vamos! Para onde foi a caixinha de ouro? Ai, Gil! O anel mágico está desaparecendo! Oh, não! Vocês gastaram os três desejos do anel mágico? Um para Jack e o Saltador, um para Will e o Sonambulo, um para caixinhos de ouro! Nós usamos três mesmo! Nunca vamos poder ajudar a mamãe natureza agora! Eu não vejo a hora de poder contar tudo a bruxa malvada! Temos que tentar libertar a mamãe natureza de algum modo! Mesmo sem o anel mágico! Vamos, Gil! Oh, meu Deus! O que eu vou fazer? O sol está se pôs malvada na natureza! Em breve a sua vida terra de sonhos mergulhará no inverno eterno! Se eu sair desta jaula, vou trazer uma primavera tão quente que vai derreter seu castelo de gelo inteirinho! Mas isso não vai acontecer! Porque nunca vai conseguir fugir! Especialmente porque Jack e Jill não ousarão salvá-la! Eles perderam o anel mágico! O porquê comeu pouco? Não usa não, hein? Estão aqui! Eu não estou... não estou entendendo! Espere um mágico, vou te ver uma vez. Na sala a sua uma, agora será um trem. Oh, não! Mildade! Estão bem, meus queridos? Estamos bem, mamãe natureira, mas não por muito tempo. Porque eu vou transformar todos vocês em picolás. Isso é o que se ganha gastando seus desejos ajudando os outros. Isso é o que você pensa. Salvem nossos amigos! Faça alguma coisa! Agora é a minha vez. Jack Saltador, Jack Rapidinho, Jack Fursobre o Candelabro. Puxa, como é bom a gente tá em forma. Obrigado, Jack Saltador. Ora, nenhum de vocês vai estragar os meus planos. Espere um mágico! Meu filho está estragarado! Eu calculo que existe tempo bastante ainda para trazer a primavera. Que as flores se abram e os pássaros cantem. Eu agora declaro o primeiro dia de primavera. Bom, isso dá um jeito na bruxa malvada do inverno por pelo menos mais um ano. Poxa, obrigada por virem nos salvar. Bom, era o mínimo que podíamos fazer. Depois de vocês nos ajudarem. Mas como sabiam que estava no miniatura? Digamos que um passarinho nos contou. Hã? Ah, não foi nada. Meu castelo está arruinado! Pelo menos sobrou uma das minhas tortas. Você não vai ter mais nenhuma torta até que me construa outro castelo. Agora pode começar ou então... Hum, muito bom. Não era a minha última torta, mas valeu a pena. E assim a primavera voltou mais uma vez à terra dos sonhos. Poxa, vovó. Foi uma história linda. Agora perceberam como é importante se ajudar os outros? Claro! Quando se ajuda alguém, algum dia ele pode ajudar você. Desculpe eu não ter ajudado a consertar seu caminhão. Ah, tudo bem. Vamos, eu ajudo você a fazer esse luiz de gelera. Opa! É assim que se faz, meus dois queridinhos.